e agora sim fala aí galera beleza bala na área tava difícil configurar essa transmissão aqui bicho não tava querendo entrar estamos aí no Black Ops 4 no BO4 para os íntimos que que estamos fazendo aí galera passando raiva pra caralho o joguinho foda mano eu vou virar essa porra só porque eu gastei 200 conto senão não ia mais então vamos aqui ó como de praxe vamos vendo os desafios aqui bicho eu tô tentando fazer esse aqui a vez eu mate esse aqui hoje vitórias em jogo e a parada é a seguinte ó eu tô tentando aqui dominação que tá perto ó faltam quatro vitórias pra gente ganhar 5.000 xp e um cartãozinho ali ó então isso aí ó vamos em busca dessas quatro vitórias aí galera e vamos ver se esse áudio melhora aí aqui no vídeo de antes aí eu vi o áudio não tava legal não tô conseguindo chegar na proporção correta aí bicho mas vamos tentando vamos tentando que o ar dessa fica bom e junto com o desafio aqui cara a gente vai tentando fazer arminha de ouro também essa já é um pouco mais embaçado tá faltando aqui ó só falta só 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 quatro sanguinário velho quatro sanguinário esse jogo aqui é embaçado mano não sei nem que vai conseguir fazer um que são matar cinco cinco com a arma sem morrer velho passadaço enquanto a gente espera a sala carregar vamos ver os big night que a gente ganhou aí já olha aí ganhamos para na uê aí botar essa água é muito louca aqui tem mais não sei mais aonde tá procura outra sala aí mano eita porra aí cai tudo falando que esse jogo aqui tá medonho velho tá difícil até pra chassar o que eu não acho que é gringo vamos lá 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 com a noite uma criança deixa eu ver aqui cara tá até acusando errado opa agora achou uma salinha summitzinha dominação e summitzinha então seguinte o importante nessa nossa nossa pegada aqui é a vitória né velho então esquece o rei esquece tudo vou jogar pela vitória ganha quatro partidinhas caralho tomando charlie perdendo alfa Alguém, né? Toma a cola, mano. Uau, cara. Perdemos Alpha. Perdemos Alpha, velho. Perdendo Charlie. É isso. Não sei esse grande. Torque quebrado. Não vou perder nada aqui, caralho. Agora alguém toma essa B aí, time. Mano, não grudei nada, velho. Tem alguém aí, galera? Ia ser linda se eu pego essa coisa. Caralho, se eu pego essa coisa. Chamando a rede. Hellstorm inimigo a caminho. Perdendo C. Fã de inimigo circulando. Intervalo. Ah, time. Você não é pago pra perder. Volta pro jogo. Fiz, velho. Inimigo morto, em ação. O que eu tô vendo nesses noobs aí? Não sei nem como é que estão tão perto do placar. Bora, 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 time. Vamos lá. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar que é menos uma, velho. O inimigo tem Alpha. Atacando o Vant. Tomando C. Ah, velho. O cara tava aqui dentro, mano. Helicóptero de Franco. Atiradores inimigo a caminho. Inimigo capturou o bravo. Morre, diabo. Olha, eu acabei de entrar e já sou o primeiro. Reforço tático disponível. Inimigos estão destruindo o nosso sinalizador de inserção tática. Ah, eu vou chamar o helicóptero, diabo 4. Caralho, mano. Vai, bicho. Alguém atira nessa merda. Vamos pra isso. Isso. Deixa o cara matar todo mundo aqui e ninguém atira essa bosta. Merdendo o Charlie. Fica, cara. Asegurando o A. Estão nos dominando. Sejam agressivos. A. Asegurado. Eles já eram. Aqui o camper do inferno, infeliz. É, a camperagem é grande também, né, mano? D.X. C.R. Inimigo avistado. Arame proante inimigo acima. Tomando o bravo. Cadê a porra do Vant? Foda-se, Vant. Helicóptero de ataque inimigo acima. Mais um helicóptero. O Lube tá deitando e rolando. Foda-se, Vant. Foda-se, inimigo circulando. Ih, tu quer ver essa merda não acertar, velho? Olha, são os cuzão, velho. O jogo já é ruim. Ele te joga com um time ruim do caralho. Porra, cola na merda do helicóptero. Usando inserção tática, área de risco. Ah, tu queres. Tomando o bravo. Inimigos estão destruindo o nosso sinalizador de inserção tática. Tomando, Charlie. Meu Deus, não é possível que não atire alguém dessa merda, velho. Olha aí, cacete. Agora não me tira, porra. O cara aqui dentro, velho. Ameaça a mobilidade. Guarda aí, cuzão. Perdendo o alfa. Olha, respalda tua mãe. Ah, velho. Os caras estão ali dentro, mano. Avanti R estabelecido acima. Asegurando o bravo. Ah, bicho. Osso, osso. Aqui. Aqui. Olha aqui, velho. Tem um no cunho. Atacando o vang de R. Uma invasão de sistema inimiga foi detectada. O inimigo hackeou e desativou o seu sistema de fofrui. Não há últimas chances. Perdendo o alfa. Caralho. Ah, esse bagulho o hacke é chato pra caralho também. Vant inimigo acima. Vários vants inimigos funcionando. Ah, que partidinha do cacete, velho. Depois discutimos esse desempenho. Câper do inferno. Câper do inferno. aqui agora pra ver se rola. Espero que esses nubes não estejam em grupo aí, fodeu. Sai uma vitória agora, caralho. Vamos dar um look ali. É, mais quatro, véi, mais quatro, mano. O que mais tinha ali, bicho? O que que tá mais perto, vamos ver. Tem 75 mil pontos no equipamento especial. É, solicite um pacote de ajuda e ganhe 100 medalhas de eliminação. Pera aí, então deixa eu trocar um Paranauê aqui. Eu quero esse aqui, esse aqui. Tô com o pacote de ajuda, tô. Ok. Fala aí, irmão, beleza? De boas? Tamo aí passando raiva nesse jogo, mano. Tá empassado esse code aí, véi. O negócio é a WW2. Na moral, tô baixando e amanhã ele de novo certo, véi. Só vou terminar esse aqui porque me custou o olho da cara, mano. Se não, nunca mais jogar essa bosta. Olha que eu sou fã de code das antigas, meu irmão. E aí, não era pra ter uns Paranauê aí? Vamos ver o que tem de trás pra esse mano aqui. Ah, olha a moral. Entendi, tá tudo bugado, véi. Tá, e aí? Ó, focou. Se fuder. Tá, bom. Aqui nem pensar, né, que deu um sanguinário. Porra. Deixa eu ver aqui, véi. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá perto de finalizar a parada. Receba três medalhas multitarefas. Mate o inimigo enquanto estiver escalando. Caralho, véi. Recupere toda a saúde quando estiver com 50 ou menos de saúde pelo menos três vezes em uma vida. Dez vezes. Caralho. Matadorou. Caralho, eu fiz 50 sanguinários. Que mentira. Valeu, irmão. Abraço. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá ver se rola mais uma vitória, galera. Que não seja aquele time de antes também. Que porra, timezinho ruim, véio. Dá um look aqui, ver como é que tá a situação. Como é que tá o áudio aí, meu irmão? Show de bola? O que tá aqui, véi? Não curto muito esse Ajax também, mas vamos lá. Na moral, não tem nenhum massa, véi. Tô no especialista cocô. Por isso que eu gosto do WW2, véi. Pra começar, não tem essa porra de especialista. Tá um look na área, hein? Capturem os objetivos. É que tá bonita. Tá bonitinho, caralho. Tá mando ar? Tá mando ar? A vantagem é nossa. A vantagem é nossa, agora time. Nada menos que a vitória, bicho. Esse mapinha é embaçado também, mano. Já me atiro daqui, ó. Tem alguém ali, véi. Morre, caralho! Granada de luz pronta. Granada de luz tá pronta. Já vamos jogar lá, ó. Olha, eu tô uma B só assim. Ah, tem alguém aqui, pô. Olha, não cola um nono junto, véi. Que caio aqui, véi. Caralho, que curto puro, porra. Tomei essa merda. Eu sinto do senhor, mas... Cacete. Agora eu mantenho essa B aí, porra de time. Explotar o bravo. Ah, tomaram, mano. Pelo amor de Deus. Tomando bravo. Ah, cola um junto, cacete. Utilizando o sinalizador de inserção tática. Caralho, ficou só jogando por kills. O inferno. Estamos perdendo a luta. Tomando B. Granada de luz pronta. B, assegurado. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Estamos vencendo esta luta. Granada de luz no ar. Tomando C. Estou ensinando apoio de Van. Caralho, está cego, velho. Tem que arrancar. Olha, estou te falando que esse jogo é do inferno, mano. Porra, o cara é cego. Com essa flash ping, o capeta... Morre. Divertido para estressar, mano. Para estressar é divertido. E aí, irmão. Beleza? De boas? Colo aí que o reis está grande, mano. Porra. Mano, é uma fruta aqui, velho. Douradinho, olha, mano. Vamos lá, time. Porra, perdemos um verde de novo. Assegurando o bravo. Métal em uma bomba pernubada. Olha, um double é impossível, né, velho? Um double é impossível. Agravo o assegurado. Pô, Timé. Granada de luxo pronta. Granada de luxo pronta. Granada de luxo pronta. Ótimo, porra. Caraca, tu está cego aqui da ponta. Solta essa merda. Um troço chato do caralho. Inimigo jogando. Tu não vai jogar nada aqui, meu irmão. Ué, camuflagem. Caçada aqui, porra. A moral é que arma é essa? É o do reservoir. Está até a arma do chão sem querer, eu acho. Caraca, uma garrava. O joga de Serviceza Sar Henry�, Tem uma garrava deTI sensei maiorances. Estos always going for the cost that? Vai saber de novo, né? Certa, certa. Aí! Caralho, deu um double, mano. Que milagre, meu velho. Tudo pronto pra lançar... Que lá em cima? Beleza, tá, beleza. Beleza, tá, beleza. Vamos guardar o peitinho, né? Vamos guardar o peitinho. Se jogar agora é meio... É meio embaçado a gente perder a nossa caixinha. Valeu, mano! Um abraço. Vamos perder a caixinha nessa altura, não pelo nada. Não, velho. O cara tá ali, o cara tá ali. O cara tá ali, o cara tá ali, velho. Mantenham o foco e sigam o protocolo. Você, você, você. Fala na cara. É um cacete, irmão. Aí, dei valor, time. Aí, dei valor. Só segurar essa B aí que é nóis. Boa, time. Demais. Fiquem na zona. Vamos dar a volta de novo. Fiquem na zona, cara. Eles já eram. É isso, bicho. Cinco mais dez. Cinco mais dez, louco. Asegurem o objetivo, véi. Bora, bora. Tá um distraído aqui comentando com... Onde tá assistindo aí, véi. Fala, camperito. Beleza, mano. Pera lá, pera lá que eu já vou trocar uma ideia, mano. Se eu não asqueresse a partida aqui. Pega esse local. Fudeu? Porra. Ai, minha caixinha. Não peguei minha caixinha. Marcando o local de entrega do pacote de ajuda. Bante inimigo circulando. Para-me pronto. Pedi a caixinha. Ah, que burro, véi. Ligando, inserção tática. O que é que eu vou fazer, mano? Que porra é essa? Sei lá, mano. Vou pegar. Vou correr enquanto tem essa parada ainda. É pra tomar a B, é pra tomar a B, é pra tomar a B. Mano, dois com a mesma parada. Aí sim ficou. Toma. Chupa, louco. Bora, bora. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, time. É louco que é mais. Boa. Aí sim. Agora vamos ver como é que é esse big night aqui, véi. E aí? Peguei o bagulhete, não vai lá não. Cadê os malucos? Pô, cadê os caras, véi? Esse mapa é muito fechado, mano. Olha, ó. Ah, tudo de ghost, bicho. Exclusão. Pega, 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 pega. Mano, vai matar o meu porra. Perdendo o B. Tá. Turma, no cu. Perdendo o B. Porra, mas não é possível, mano. Ah, essa porra esquenta. Perdendo o B. Ah, se foder. Ah, tomara o B. Caralho. Bom trabalho, Sgt. 122. Atirando o granado de novo. Pega essa flecha aí na tua cara. Inimigo cegado. Cegou, cegou o Noob. Pegou o Noob que cegou aí, véi. Aqui, ó. Vem, vem. Caralho. No meio que tá o placar, é nossa, é nossa. Essa vitória é nossa. E aí, irmão, beleza? De boas? Bora passar uma raiva aí com nós. Nosso sinalizador em sessão tática está... Morre, diabo. Ah, tá batido. Ah! Perdendo o Bravo. Olha, bicho. Dois não tem, cara. Contra dois não tem, mano. Impossível. Tem que foram botar porra de 150 de vida, mano. Nada a ver, véi. Só ter deixado como tava ali. Não sei que tava de boas. Aí te servou, né, ô filha da puta. Claro que ele já era. Vai, vamos dar só aquela stalkeadinha marota aqui, ó. Inimigo. Toma, na cara. Tomando o Alpha. Ah, mata a porra. Olha, tem um mano aqui stalkeando nós aqui, véi. Tá aqui em cima, irmão. Ele tá aqui, irmão. Aqui, ó. Olha lá, véi. Muito bem, que é ligeiro, bicho. Nossa, cara. Matos, é a puta. Presta o arma aí. Tomara a B, véi. Sinalizador de inserção tática online. Não dá nada, velho. Olha, que doze ruim de inferno. Utilizando o sinalizador de inserção tática. Um nove e cinco, é nóis, véi. Toca e faz o que você sabe fazer. Já era. Tomando o B. Tá bom, ó. Uma pegadinha aqui no B. Tomando o B. Tomando o B. Não atingiu ninguém, hein, véi. Errou. Errou. Carada puta. Toma. Caralho. Positivo ainda, véi. Boa partida, galera. Valeu, vitória. Gostei isso aí. Tô jogando pela vitória. Tive duas horas. Tem tempo. Nós vamos fazer uma pausa aqui, galera. Só pra dar uma esticadinha nos dedos. Na sequência, a gente volta aí. Vamos, vamos seguir mais um pouquinho no B. A4 aí. Rage no B. A4. Quem curtiu já sabe, né? Aquele likezinho maroto. Se possível, inscreva-se no canal. Beleza? Valeu, um abraço a todos e até a próxima.